Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1. Nesse vídeo eu vou rapidamente falar para vocês como ativar a telemetria de vocês para que facilite a liberteza e as informações do piloto na transmissão. Vamos entrar aqui nas opções de configurações, você pode fazer isso dentro do modo de jogo e vai em configurações de telemetria. Basicamente você vai colocar essa opção aqui, sua telemetria, para público. As demais aqui personalizáveis são para você que usa programas de telemetria para fazer atualização de taxas, de informações, mas só de deixar isso aqui público já fica interessante e também deixar a opção SIM, que logo logo o SIM Hub vai usar esse recurso também. Esse é o primeiro passo aqui para você deixar a telemetria ativada, aqui eu estou na plataforma do PC, aquelas opções ali acima não aparecem para o Xbox PS4. Agora falando rapidamente aqui com o pessoal do PC. Bom, como eu estou compartilhando tela, eu vou abrir aqui a minha Steam, a rede social ali da Steam, vou clicar aqui na parte da Steam, vou em amigos e vou depois em ver amigos, 73 amigos ali. Aí você vai pegar o piloto que está online, do seu grid, ali acompanhando de equipe, ou eu mesmo, razaca, que vou estar no lobby. Clica com o botão direito e você põe juntar-se a partida. Essa opção vai estar liberada aqui. Por exemplo, esse piloto aqui não está jogando, deixa eu ver, teria que estar um piloto dentro do lobby para aparecer a opção. Mas botão direito no mouse, vai ter a opção aqui juntar-se a partida. Toda vez que você cair do jogo, você vem e pode colocar a opção juntar-se a partida e é só assim que você entra aqui pelo clube. Convite a gente manda em uma última situação, quando o piloto se comunica por algum problema que está acontecendo, mas não durante a transmissão. A gente evita mandar, ali pelo menos da corrida, evita mandar convite aqui pela Steam. Então toda vez que você cair, sendo amigo do Zaka ou de qualquer outro piloto, você consegue fazer esse processo aí. Então duas dicas importantes para vocês usarem aqui. Configuração de Telemetria, Pública e você quer da Steam como entrar no lobby. Do Xbox, do PS4, a gente faz uma outra oportunidade, mas é bem fácil também. É procurar o meu perfil nos amigos, ir lá selecionar o jogo que eu estou e entrar. No caso do Xbox, entrar no jogo. Está lá no meu perfil, vai lá entrar no jogo, entrar na partida. Você entra exatamente com o botão guia do Xbox. Valeu, galera! Valeu, galera!